Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tempo ao Tempo Viva. Sabe-se que o tempo é o melhor remédio para curar as angústias da vida, aliviar dores, cicatrizar feridas e é o melhor conselheiro para reflexões que se possa ter. O tempo pode mostrar por onde ir e com quem andar, tornando o caminho mágico. O objetivo do canal Tempo ao Tempo Viva é trazer reflexões, pensamentos e motivações para que você tenha empatia pelo próximo, ou seja, possa se colocar no lugar do outro e respeitar, sendo assim melhorando o mundo em que todos vivem. Desta maneira, cada um de nós pode fazer um mundo menos hostil e muito melhor para as novas gerações. Além disso, você fará reflexões sobre como está aproveitando o seu tempo nesse mundo. Como diz o Padre Reinaldo Manzotti, aproveite seu tempo porque a qualquer momento a gente vai embora e fica tudo aí. A vida é valiosa demais para ter preço. Dê valor a ela. Pessoal, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e ative as notificações. Continue assistindo nossos vídeos. Abraços.